De volta com informações de o caso que mais repercutiu nas últimas semanas a respeito do morador em situação de rua que se envolveu intimamente com a esposa de um personal trainer em Planaltina, no Distrito Federal, voltou a ganhar destaque nas mídias sociais após o personal trainer, por meio de suas advogadas, emitir uma nota em repúdio às falas obscenas de Givaldo Alves, o morador em situação de rua de Planaltina. O documento repudia declarações dadas pelo morador de rua ao relatar o que aconteceu entre ele e Sandra Mara. Em nota oficial, a advogada do personal trainer, Eduardo Alves, marido de Sandra Mara repudiou as declarações do sem-teto Givaldo Alves em entrevista a veículos jornalísticos. No documento, ela reforça que as palavras usadas ao relatar o acontecimento foram desrespeitosas e ofensivas E na tarde desta sexta-feira, dia 25 de março, o pai de Sandra Mara registrou ocorrência policial contra o morador de rua pelo crime de difamação após falas obscenas relacionadas à sua filha Givaldo Alves, de 48 anos, que está em situação de rua, foi atingido fisicamente após ser flagrado tendo intimidades com a esposa do personal Eduardo Alves confirmou que surtou ao ver a sua esposa pelada com o morador de rua tendo relações dentro do carro. A advogada do personal emitiu nota em repúdio às falas do morador de rua durante entrevistas A ocorrência foi registrada no 16º DP em Brasília de acordo com a advogada Auriceia Vieira, que está à frente do caso A polícia civil ainda estuda quais providências serão tomadas Em nota, ela expôs o repúdio às atitudes de Givaldo Alves Confira agora o que está escrito na nota Em resposta ao clamor mediático dado às palavras desrespeitosas e ofensivas do senhor Givaldo Alves de Souza Em entrevistas concedidas a canais de TV aberta e jornais de grande circulação nos meios impressos e online, a família e as advogadas de Sandra Mara Fernandes expressam total repúdio a todas essas manifestações que vilipendiam a reputação e honra dessa vítima frente à sociedade Como medida necessária a assegurar a proteção de Sandra Mara Fernandes foram adotadas medidas cabíveis junto à Polícia Civil do Distrito Federal para apuração da conduta deletiva em curso e disseminada nos meios de comunicação objetivando a representação do responsável pela prática desses crimes junto ao Poder Judiciário Testificamos que Sandra Mara Fernandes se mantém internada em estabelecimento hospitalar psiquiátrico na rede pública de saúde no qual é mantido tratamento médico intenso com o objetivo de restabelecimento da sua saúde física e mental Dada a situação de incapacidade atestada por profissionais de saúde e observado os impactos dessas informações disseminadas de forma irresponsável nos meios de comunicação faz-se necessário ressaltar a responsabilidade do Estado e da sociedade na proteção dessa mulher motivo pelo qual solicitamos que os usuários das mídias sociais parem de compartilhar vídeos que expõem e denigrem de forma ultrajante não apenas essa vítima mas todas as mulheres que passam a ser retratadas como um objeto sexualizado e sem valor ratificamos que a investigação criminal segue sob sigilo e nos reservamos ao pronunciamento perante as autoridades legalmente constituídas as quais detêm competência para analisar as circunstâncias do caso e determinar providências para salvaguardar os direitos da pessoa em situação de incapacidade essa então foi a nota emitida pelas advogadas de Sandra Mara e também do personal trainer e um outro fato muito curioso que chamou bastante atenção que na madrugada de quinta para sexta-feira Givaldo Alves, o morador em situação de rua foi flagrado passeando em um carro importado confira o vídeo continue seguindo o nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece e se inscreva e ative as notificações lembrando que o seu comentário e a sua curtida ajuda bastante o nosso trabalho ficamos por aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo